O Outro Disney Home Video apresentou as mais belas histórias de amizade como Bambi, Pinóquio e O Livro da Selva. E agora pela primeira vez em vídeo o clássico da Disney Papuça e Dentuça. É a história inesquecível de dois amigos, Papuça e Dentuça. Eu sou um cão de caça. Dois amigos que não sabiam que era suposto ser inimigo. O Toby vai voltar um cão de caça a treinar. Mas o tempo fez-os seguir caminhos separados. Somos amigos, não somos? Aqueles dias acabaram. Eu sou um cão de caça agora. E agora a sua amizade tem de enfrentar o mais importante dos desafios. É aquele raposo outra vez! Papuça e Dentuça. Atrás dele, Cães! Estão atrás do Dodá! Vou deixar você ir só desta vez. Divirta-se com esta maravilhosa história de amizade e alegria. Apenas por um tempo limitado pode juntar este clássico à sua coleção. Papuça e Dentuça, da Walt Disney, em vídeo. Nós vamos ser amigos para sempre!